Todo mundo está cedo, a gente vai precisar poder estar em uma natureza do mundo ao fora, mas é bem no improviso, então. Onde está a vida me levada, para onde a quiser. Onde está a vida me levada, para onde a quiser. Onde está a vida me levada, para onde a gente vai precisar poder estar em uma natureza do mundo ao fora, mas é bem no improviso. Onde está a vida me levada, para onde a gente vai precisar. Onde está a vida me levada, para onde a gente vai precisar. Onde está a vida me levada, para onde a gente vai precisar.